Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de volta com uma poesia minha. A poesia que eu vou apresentar hoje para vocês, ela não está no meu livro A Flor Invertida, que aliás, quem quiser adquirir um exemplar é só me chamar no privado. Essa poesia foi selecionada para fazer parte desta antologia poética, a Poesia Livre 2021, da editora Vivara. Gente, olha que livro lindo, eu estou tão apaixonada, tão apaixonada por esse roxo, esse colorido todo desse livro, estou encantada com ele, desde que chegou aqui em casa eu estou babando nessa capa, adorei. E eu estou muito feliz, muito contente, muito orgulhosa de mim mesmo por ter sido selecionada. Esse foi o primeiro concurso que eu escrevi uma poesia minha e de cara assim foi selecionado. E isso para mim é muito importante porque eu sou muito nova nisso de escrever poesia. Eu costumo dizer que, tá, eu sempre tive a poesia dentro de mim, eu fiz escolhas ao longo da minha vida por acreditar nesses valores, do que deve ser uma vida adulta e toda essa bobageira que o mundo ensina para a gente, que me afastaram de mim mesmo e, portanto, me afastaram da minha poesia. Mas com a pandemia, aí as outras escolhas que eu fiz de como encarar tudo, me libertaram de muita coisa e me permitiram escrever. Então tem menos de um ano que eu comecei a escrever, eu já tenho um livro publicado e eu já tenho um poema selecionado para uma antologia poética. E isso me deixou muito contente. E hoje, orgulhosamente, como todas as minhas poesias eu faço, eu apresento para todos nós UIVI, Lili Magaflor. UIVI por mim Sou lua cheia e não espero, não aceito de você Nada menos do que a loucura de uma madrugada de uivos Comigo no amor é assim Rodopios de um sol incandescente Ora queimando violetas Ora em brasas de rosas Com perfume e gosto de ervas ancestrais E todos os sons de todos os rituais Que a melancolia tirânica do cristianismo se esforçou em varrer Porém sobrevivem no gosto, no toque da minha carne UIVI pra mim Amor é em tranhas e grita alto Alto como a lua Alto como eu essa noite Eu em lua Você em uivos Duplo escarlate contra a dor da noite Vencidos pelo dia Esgotados pela arte Existentes pelas forças que extraem de si O animal mais belo é aquele sem medo de amar Mesmo que amor seja uivo Seja madrugada de fogo Seja vida de desassossego Mesmo que queime a cada noite E se faça fênix ao amanhecer Se reinvente a cada ciclo A cada nova descoberta Ou queda Ou curva Ou tombo Você uiva Eu regogizo Bruxa levada Escondendo o sorriso De quem sabe Ser dona de si Me fazendo de flor Quando eu sou sua Sua lua Sua musa Sua razão De uivo pra mim É isso Aqui mais um poema meu Um que com certeza absoluta Tá em um livro futuro Gostou? Fique por aqui Todo sábado eu trago alguma coisa nova Quem ainda não conhece o canal Seja bem-vindo Faça sua inscrição E todos que já estão aqui E os novos Apertem o sinetinho Pra saber quando eu posto alguma coisa nova Quem quiser conhecer mais o meu trabalho Eu tô no Instagram como Lilimaga Flor Tenho o arroba em algum lugar aqui do vídeo Pra vocês verem No Facebook Poizinha em Flor E aqui o canal Poizinha em Flor Fique por dentro do meu trabalho E por dentro sempre do trabalho De todos os artistas independentes Que tão lá se esforçando Nas redes sociais E que bom que a gente tem as redes sociais Porque elas permitiram que tanta Tanta, tanta gente mostrasse o seu trabalho E tantos, tantos, tantos de nós Pudéssemos ter acesso a todo esse trabalho Tanta gente fazendo tanta coisa tão legal E isso faz com que a gente mantenha a sanidade Em tempos tão sombrios quanto esses Com toda certeza Espero que vocês tenham gostado Logo eu volto com muito mais Tanta gente fazendo tanta coisa tão legal E assim ficou pronto E assim ficou pronto Tanta gente fazendo tanta coisa tão legal E assim ficou pronto